Aí, ó. Inclusive, rapaz, se tiver no YouTube aí e quiser também entrar no Facebook, o importante é ver nós. No caso, vai ver a Sil. Show, tá perfeito. Ô, ô. Eu vou te passar o contato mesmo. Passa sim, eu vou te cobrar. Você acha que eu não vou te cobrar, não? Não. Quero ganhar dinheiro, porra. Você vai fazer... É que nem meus amigos. Eu tenho um amigo, o Yaku Sideratus, ele é... Eu achei que você ia falar Yaku Soba. Não sei porquê. Eu tive essa impressão. O Yaku... Aí, ô. Eu pensei que ia falar Yakuza. Putz, também é bom, hein? Não, o Yaku Sideratus, ele tem... Nossa, é quase Yaku Soba mesmo. Ele é ventríloco. Olha, que foda. É muito foda. E aí, ele também tava desacreditado, não sei o quê. Aí, indiquei o Fábio pra ele. Tipo, a maior renda dele tá saindo no Facebook. Que da hora. Porque você pensa que tudo seu é vezes cinco, né? Porque é mais ou menos o dólar. Então, ah, beleza. Ah, eu ganhei pouco esse mês. Ganhei cem dólar. Quinhentos conto? Dois mil... É. Aí, ó. Ganhei quinhentos dólares. Dois mil reais. Dois mil dólares são dez mil reais. É, é muito... Eu tô ligado, caralho. Você entendeu? Eu tô ligado. Porra, ô. Quando o Diogo me mostrou, ele tava com dez mil dólares. O dólar tava cinco e noventa. Falei, mano. Agora, aí você acha que eu não me refiz na pandemia? Lógico. Meus amigos desesperados, sem teatro, não sei o quê, chorando. Não que eu não estivesse chorando, não que eu não estivesse sofrendo. Mas você já... Só que eu já tô ligado aqui. E aí, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? É, é. Foi aí que eu descobri um milhão e meio. Tanto é que na pandemia, dois anos de um milhão e meio, eu fui pra quatro milhões e duzentos. Muita coisa, hein, mano? Caralho, que foda, hein, Sil? Parabéns, mano. Ó, ralação. E no começo... Sou fã, hein, de quem faz essas porra aí, isso aí é... Como é que chama isso aí? É um feito, mano. É muitos milhões de seguidores. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é o tirar proveito do fracasso. Foda. Tava todo mundo fodido, sem grana, né? Eu, graças a Deus, tinha uma grana guardada, tinha feito um monte de job bom. Aham. E pensando assim, se eu não tô rica, hein, meu irmão? Se eu não tô rica. Aí, tive que gastar a economia, beleza. Mas eu tinha ainda da onde tirar, né? Foi foda pra caramba, pra quem não tirar dez centavos, né? É, é louco. Eu fiz mudança no meio da pandemia. Nossa! Mudei do Rio pra cá. Nossa, mano! Caralho, tinha muita coisa lá? Pra trazer? Um apartamento, né? Tudo! Tudo! Aliás, eu tô alugando um apartamento lá no Rio, fazendo obra no apartamento. Que lugar do Rio que é? Na Barra. Pra alugar, como é que faz? É uma agência? Só está alugada. Ah, já era, então. Tá rica mesmo, tá rica. Graças a Deus. Riquíssima. Terminando, amém. Terminando a obra dele, essa semana, e na sexta-feira já entra em Quilino, já tá tudo certo. Ó, que top! Contrata assinado. Que legal, mano. É investimento, é isso. Viu, Arthur Alvim? É que o Arthur Alvim traz de mim. Sim. É se virar, cara, né? É isso. Eu sou atriz. Ah, beleza, eu sou atriz. Beleza. E aí? E aí? Pandemia, meu irmão. Vamos fazer o quê? Eu vou lavar um chão, vou fazer o que tiver. Eu só não vou ficar sem ganhar dinheiro. Sim, sim, sim. Eu sou igual a você. Eu sou igual a você. Eu sou correria. Eu, aonde eu vejo uma oportunidadezinha, eu tô indo, mano. Só não consegui achar mais ninguém que mexia com o Facebook. Só esse cara e o cara até hoje. Fabito, você está aqui na mira. É, está na mira. Pode passar sim que vai dar bom. Aí ele pega uma porcentagenzinha, né? Pega. Normal, mas eu nem ligo. Se eu ganhar 100 dólares, o cara pegar um pouquinho lá, eu falo, foda, nem ganhava isso aí. Nem sabia de onde vinha. Exatamente. Desculpa. Eu trabalho com ele com um sistema de sociedade do que pagar a puta grana agora no início. Porque dá trampo. Dá trampo. Porque ele vai lá na primeira postagem. Eu nem lembro quando... Ele acha tudo, né? Ele acha tudo. Aí ele pega, pra entender por que você não tá monetizando. Aí ele tira, sei lá, às vezes tem uma música em 2012 que você botou. Você postou. É isso mesmo. Ele tira. Caralho. Aí tira. Tira. Caralho. Tira. Troca. Muda. Preciso disso pra urgente, mano. E dá trampo. Mas é resultado. Deixa eu falar, Sil. Você... Beleza. Tu fez lá... Como que você foi parar no pânico agora? No pânico foi o seguinte. Eu... Meu primeiro... Antes... Eu trabalhei sempre em televisão, como eu falei aqui. Meu primeiro grande contrato com TV foi com a Globo. Uhum. Em 2013. Puta contrato. Foi com o Faustão. Trabalhei lá no Domingão, no Faustão, num quadro chamado Aqui Vale Tudo. Puta, pode crer. E olha só, a primeira vez que eu vou falar isso. Porque eu contei aqui a história do Rabin, né? Uhum. De 2005. Em 2013, reencontro com ele na televisão, fazendo o mesmo quadro que eu. Era eu, ele, Diggi Dutra, Rafa Vélez e Bruno De Luca. Puta. Eu já chorei de rir com o Rabin contando essa história desse quadro. Ele odeia. Que ele... É, ele odeia. Ele odeia. Ele odeia. Ele faz com bigode. Como é que foi? Entrou com a fantasia? Não é. É que... Não, esse é outro. Que é o... Porque assim, eles contrataram a gente. Que é o Globo contratou. Certo, certo. Pro quem... Pro... Ah, lembrei. Aqui Vale Tudo. Ele falou que o Faustão falava assim, contou uma piada aí, não era isso? Aí ele... Não, e o detalhe era o seguinte. Porque aí, a gente tava contratado. A gente tava ganhando dinheiro todo mês. Sim, ele... Só que resolveram que esse quadro não ia... Ficou na geladeira. O quadro. E aí, eles queriam aproveitar quem tava contratado. Tipo, nós pra botar num quadro merda. Só... E é verdade. Falar, vai botar uns caras aí que a gente vai contratar. Ele não tá aguentando. Ele vai babar. Ai, não fala, mano. Não, os puta quadro merda. E aí, botar... Só que assim, o Rabin realmente, ele teve uma infelicidade de cair nas graças da produção. E a produção queria botar tudo ele. Ele não queria. Ele falava... Põe fulano. E ele... Não, eles querem você, Rabin. Eu não quero de Hitler falar um negócio. Porque ele ia lá com o bigodinho e fazia as coisas. Cara, foi muito divertido. Mano, que da hora. Eu... Puta, eu já chorei de rir ele contando essa porra lá na rádio, eu acho. Sei lá. Até hoje. Na rádio, foi isso. Até hoje ele conta essa porra. Não, e teve uma vez que a gente contou e eu tava junto. E eu falei, Rabin, a gente tava ganhando salário. Ganhava a cesta básica, cara. Plano de saúde. Plano de saúde. Caralho. Eu tinha que dar retribuição pra empresa. Eu me sentia mal ganhando salário, não trabalhando. E não fazendo nada. Ele... Eu tava achando ótimo. E eu ia ficar na cesta. Não, não me chama não. Não me chama não. Eu quero receber sem fazer nada. Caralho, mano. E aí? E aí, em 2013, fiquei lá um ano na Globo. Antes disso, fiz multishow. Acho que foi pela multishow que o meu trabalho foi sendo conhecido pela Globo. Porque tudo é Globosat, né? Aham. E aí, fiquei esse ano na Globo. Era um contrato de quanto tempo? Da Globo? É. Um ano. Um ano. Era um ano de contrato. Bastante, bastante. Nossa, delícia. E você trampava lá no Rio de Janeiro? Eu morava lá e trabalhava lá. Ia no Projac mesmo e tal. Isso. Ah, entendi. O Faustão é ao vivo, né? Ao vivo. É ao vivo? É ao vivo. Domingão. Era, né? Domingão. Agora não é mais, né? Agora é na Band. Até eles me chamaram. Eu fui no... Você não sabia que o Faustão não é mais de domingo? Não assiste mais televisão. Não, Gui? É, sua geração tá assim. Não assiste mais. É difícil assistir também. Não assiste mais televisão.